Tereza 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 Junto ao punhal encontrou um bilhete Onde Tereza releu a chorar Guarde contigo o punhal da vingança Porque não quero de ti me vingar Seja feliz e esqueça o passado Peço por Deus para trás no olhar Fique com o mundo que eu fico com Deus Porque com Deus aprendi a perdoar Os convidados não compreendiam Qual o segredo de sua grande dor Somente ela sabia que havia Neste punhal uma jura de amor Pegando firme o punhal da vingança Com desespero em seu peito cravou Enquanto o sino da igreja batia Ali Tereza sem vida tombou Onde Tereza sem vida Onde Tereza sem vida Onde Tereza sem vida Onde Tereza sem vida